Tá! 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 E cá Pia Sê Na Vámono 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 Ai, bela, fai o meu amor. Ó, que me lembrou nisso. E há de todos que Façam-me sobre mim Façam-me sobre mim Façam-me sobre mim Façam-me sobre mim O barulho, como se me amarece a pânia, como se me amarece a pânia, como se me amarece a pânia. O barulho, como se me amarece a pânia, como se me amarece a pânia. Música Música O barulho, como se me amarece a pânia, como se me amarece a pânia. Música 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 Música